Música Muito boa tarde, estamos começando o radar desta segunda-feira, dia 20 de janeiro, uma segunda-feira muito quente em Porto Alegre. E dê um olhar na temperatura, antes de entrar no ar aqui, a temperatura marcava 35 graus, isso mesmo, no início da tarde eu cheguei aqui, meu Deus, que segunda-feira quente hoje em Porto Alegre. E é verão, né? Muita gente aproveitando o final de semana e a semana aí começando com tudo. E se liga aí no programa Radar, hoje a gente vai conferir o clipe do Ney Lisboa com a música Bife. Esse clipe foi lançado no meio do ano passado e faz parte do disco novo do Ney Lisboa. A gente também vai conferir o clipe da banda ex com a música Quase, eles lançaram esse clipe faz poucos dias atrás aí. A gente vai estar conferindo aí, já que o Radar é um programa que está sempre aí lançando bandas novas e também mostrando o trabalho já de artistas consagrados. Hoje quem faz um som ao vivo aqui no estúdio do Radar é a banda Black Sperma. Eles fizeram sua primeira apresentação em 2012 no festival Grito Underground lá em Butchá. Por sinal, o Butchá está atacando Porto Alegre e o programa Radar. Semana passada a gente teve Revolta 21, exastrados, eles estão vindo com tudo. Depois não tem como dizer que lá em Butchá não tem evento, não tem banda, tem um monte de banda lá em Butchá. Vamos de som então com os caras aí Black Sperma, hoje aqui no Radar, nessa segunda-feira. Vai aí, rapaziada! E vai aí, rapaziada! E vai aí, rapaziada! E vai aí, rapaziada! Oh, mother What a fuck a hundred days Oh, mother Oh, mother What a fuck a hundred days Oh, yeah! Oh, mother 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 What a fuck a hundred days Oh, mother Oh, mother Mother Fuck a hundred days E começa hoje a quinta temporada da Já Tradicional, do Já Tradicional Show Ney Lisboa no Teatro Renascença, no repertório músicas do seu último CD, A Vida Inteira, lançado o ano passado e do álbum Senna Beatnik de 2011. Os shows acontecem todas as segundas até o dia 10 de fevereiro, ingressos antecipados na livraria Bamboletras ou na bilheteria no teatro, no dia do show. E o ano passado foi marcado pela ocupação de espaços públicos aqui de Porto Alegre. Houve aí muitas manifestações, música, teatro, cinema ao ar livre, né? Entre outras formas de ocupação que aconteceu aqui por Porto Alegre. Em 2014, pelo jeito, não vai ser diferente, né? No dia 30, acontece mais uma serenata iluminada lá no Parque da Redenção. Agora, na sexta-feira e sábado, tem o Conexões Globais, que acontece aqui em Porto Alegre, lá na Casa de Cultura Amário Quintana, que é um evento muito legal também. E a gente fez, no ano passado, uma matéria muito legal sobre a Bambu Cicloteca. A gente conversou com o Klaus e também a equipe dele. A gente teve imagens aqui do nosso colega Rogério Tavares. E confere aí essa iniciativa deles de levarem, através de uma bike de bambu, levar literatura para vários pontos de Porto Alegre. Confere aí a reportagem que a gente fez no meio do ano. Era inverno, vocês vão ver que a gente está meio ali com roupa de frio. Mas a matéria é bem legal. Confere aí. A Bambu Cicloteca é um projeto coletivo entre o Cabaré do Verbo, Festival Literária e Art Bike Bambu. E tem o apoio do Cidade Baixa em alta. O grupo cultural também está aberto para que outras manifestações artísticas se unam nos locais das intervenções. O diferente é possível. As pessoas imaginam assim, que não é possível. O transporte não é viável, o transporte só de bicicleta na cidade. Claro que é. Hoje eu vim com essa bicicleta, puxando um baú com 200 livros dentro e eu fiquei preso no trânsito. Então imagina só, a minha velocidade média, apesar de super baixo, está mais alta que a dos carros. A ideia, conversando com a Cristiane Cubas, que faz parte do Cabaré do Verbo também, surgiu a partir da constatação de que o livro está um pouco distante do meio cotidiano e do espaço público mesmo. As dificuldades que as bibliotecas vêm tendo em oferecer livros, principalmente livros atuais, livros publicados em um momento contemporâneo para o público. Na Bambu Cicloteca, os livros podem ser lidos no local, podem ser trocados e podem ser emprestados com o prazo de um mês para a devolução. Janela sobre a palavra. Em Guarani, né significa palavra e também significa alma. Creio os índios guaranis que os que mentem a palavra ou dilapidam são traidores da alma. A Bambu Cicloteca, a ideia é que a gente tenha livros de literatura, né, em especial sejam esses livros de base, mas a pessoa pode trocar qualquer livro que ela tiver e que ela goste muito também. Mas qualquer, assim, a gente está buscando que não tragam enciclopédias, nem livros didáticos, nem livros de religião, que a gente tenha livros que possam ter um valor de imaginação, de agregação, de crítica, de sensibilidade, que tenham a arte como a base deles, já que a gente está fazendo uma proposta artística e ligada às pessoas, à rua e à natureza. A Bambu Cicloteca circula pelas ruas da cidade todo segundo sábado de cada mês, por lugares de grande concentração de pessoas, como avenidas, escolas, praças e centros culturais. Como é que funciona a construção dessa bicicleta, Cláudio? Bom, são três sócios que fazem parte da Arte Bike Bambu, né, que é um ateliê que a gente constrói bicicletas. Em princípio a gente faz só a bicicleta em si, o quadro, a gente monta as peças e tal, mas a gente também aceita pedido de encomendas especiais. E nesse caso foi uma encomenda super especial, que a gente fez essa bicicleta, que encaixa nesse reboque, super grande, né, que tem um baú de livros. Marcos, tu faz parte da construção dessa bicicleta, né? É a primeira vez que vocês fizeram um baú como esse? Sim, foi a primeira vez que a gente fez um reboque, inclusive, com o nosso material, com o bambu, foi a primeira vez. E quanto é que custa uma bicicleta mais ou menos como essa? Bom, cada projeto ele vai ter uma forma diferente de valorização. Então a gente não tem como precisar, antes de conhecer como as nossas bicicletas são únicas, pra aquele cliente, pra aquele uso, a gente discute o valor com o cliente. Muito legal essa iniciativa da Bambu Cicloteca. E a parada é o seguinte, a gente faz um pequeno intervalo e já voltamos com mais Radar nessa segunda-feira, curtindo mais som da banda Black Sparrow. Não sai daí! Estamos de volta com o programa Radar dessa segunda-feira, muito quente em Porto Alegre, dia 20 de janeiro de 2014. Inicia hoje a noite.